Cara, eu fiquei assustado com o que eu vi ontem. Mandaram uma vinheta de um cara falando aí na internet. Ele tá vendendo um curso por dois mil reais pra poder falar pra você eu vou te ensinar como que você usa o proteção de preço. Eu tenho um vídeo de graça ensinando como que usa o proteção de preço. Cai duro ontem. Como vocês sabem, nós temos aqui muitos cartões de crédito que podem nos ajudar no acúmulo de pontos e milhas. E logicamente, se eu quiser falar pra vocês que qualquer cartão de crédito te dá milhas eu não estaria mentindo. Mas também, se eu falar pra vocês que qualquer cartão de crédito te dá milhas às vezes aquela pessoa sente-se acomodada de querer ficar com aquele cartão que é ruim ou que não conseguiu por algum motivo e aí não tenta buscar, galgar pelo aquele que é melhor. Então, o que eu oriento vocês? Qualquer cartão de crédito realmente te dá milhas. Como, Leandro? O do Inter não dá milhas. Prestem bem atenção no que eu estou falando pra vocês. Prestem bem atenção. Qualquer cartão de crédito, qualquer, qualquer. Se eu estou falando qualquer, eu estou generalizando todos. Qualquer cartão de crédito te dá milhas. Esse te dá milhas, do Inter. Esse do Nect também te dá milhas. Esse da Petrobras também te dá milhas. Esse do Magazine Luiza também te dá milhas. Ou seja, esse cartão também te dá milhas. Cartão de débito, né? Então, é o seguinte. Qualquer cartão de crédito te dá milhas. Qualquer cartão de crédito, tá certo? Qualquer cartão de crédito dá milhas. Ah, outra coisa, pessoal. Já que eu estou falando de milhas, está tendo uma promoção pela America Airlines. Prestem atenção. Foque em mim. Câmera 2. Cartão. Atenção, pessoal. America Airlines. Quem tem milhas dá AA Airlines. Pelo aplicativo da America Airlines. First Class. Primeira classe, tá? First Class. Primeira classe. Quem quiser viajar de First Class. Pela primeira vez na vida. Agora, para a semana que vem. Agora em janeiro. Semana que vem. Segunda, terça, quarta. First Class. 30 mil milhas. Pela primeira vez. Eu nunca vi isso também acontecer. É a primeira vez na minha vida que eu vejo uma companhia aérea liberar acesso de First Class. 30 mil milhas. De São Paulo para Los Angeles, tá? São Paulo, Los Angeles. 30 mil milhas. First Class. Pelo aplicativo da America Airlines. Tá certo? Maravilha. Show de bola. Toque, 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 toque. Pois é. Então, assim. Qualquer cartão de crédito dá milhas. Realmente é verdade. Se você ouvir alguém falar, qualquer cartão... É verdade. Não é mentira. No entanto, qualquer cartão te dá milhas. Ou te dá cashback. Ou te dá pontos. Porque é verdade também que qualquer cartão de crédito dá cashback. Basta você usar o AMI. Basta você usar o Melios. Para comprar nesses shoppings que você tem cashback. Ou usar o site do Banco Inter, o Shopping, para quem não é cliente, que também ganha cashback. Então, só para você saber que qualquer cartão de crédito dá milhas, dá pontos, dá cashback. Mas, mas, aquele peso que você teria de ganhar milhas e com maior fervor na hora das suas compras, dependendo do cartão, você não terá aquele peso maior. Eu quero deixar claro para vocês o seguinte. Vai acontecer muito esse ano as pessoas quererem ensinar vocês através de cursos comprados e falar justamente isso que eu estou falando aqui de graça. O mesmo tempo que você vai gastar de assistir a live de graça, é o mesmo tempo que você vai ter que assistir para comprar o curso. E aí você vai ouvir gente falar assim, eu vou dar um exemplo para vocês do que acontece. Eu tenho esse cartão. Esse cartão aqui me dá passagem de aérea grátis. Esse cartão aqui me dá pontos grátis. Esse cartão me dá cashback. Esse cartão aqui me dá milhas. Esse cartão aqui me dá passagem aérea. Esse cartão aqui me dá transfer urbano e chip de viagem grátis. Então, você vai ouvir muito isso acontecer. Prestem bem atenção para vocês não entrar na cilada. Porque o que acontece? Quando a pessoa tem um cartão bom, igual tem o Dux, tem o Aeterno, tem o América Express. E ele vem falar para vocês que esses cartões que eu acabei de mostrar dá para você benefícios. Que realmente dá. Eu quero que você seja sincero comigo. Eu tenho o Dux, eu tenho o TudoAzul Infinity, eu tenho o TPC americano. Você acha, seja sincero comigo, você acha que eu vou usar cartão de débito para ganhar milhas? Você acha que eu vou usar cartão Elo Nanquim ou Elo Diners para ganhar milhas? Seja sincero comigo, você acha verdade que eu vou usar o chip de viagem da Elo internacional? Então, tem coisas que vocês vão ouvir aí, é puramente para poder vocês cair nessa cilada de que o cartão ali é bom e tal, tal. Não tem nada de bom. Bom é aquilo que te traz para você benefícios. E você não precisa ter cinco, seis cartões para isso. Se tiver um cartão que atenda aquilo que você precisa, já está ótimo. Por isso eu sempre falo para vocês que se você tiver um cartão TudoAzul Infinity, um cartão que pontua bem, cara, dois, três cartões é excelente para a sua carteira. Você não precisa encher a carteira de cartões de débito, Avenui, Nômade, Dux, Aeterno, Delon, America Express. Cara, se você aproveitar, você vem claro com vocês, se você fizer tudo isso que acontece aí, a sua carteira, ela vai estar inchada pior que a minha mesa de cartões. Porque hoje nós temos, pessoal, o cartão do Rappi Metal que está lançando agora, nós temos o Black do Pão de Açúcar, nós temos o lançamento de três novas contas digitais com o cartão Black que vai nascer agora, nós temos o Centurion do Bradesco nascendo agora, nós temos uma flexibilização dos cartões do Bradesco agora para a carteira, ou seja, muitas coisas vocês vão ver que vai acontecer e sempre vai acontecer de ter o melhor, o melhor, o melhor. Só que para você ter um cartão bom, que atenda aquilo que você precisa, você não precisa estar tirando para todos os lados. Isso é loucura. Então, eu fico vendo essas coisas acontecerem e aquelas pessoas caindo nessas ondas aí, gente, cartão de débito, ele pontua milhas? Pontua. Se você não tem cartão de crédito, não tem o que fazer, você vai usar o cartão de débito para poder ganhar algum benefício, está certo? Não está errado. Você vai lá no shopping, por exemplo, da Melios, na hora de comprar com o cartão de débito, você faz o pagamento para ganhar cashback. Você vai lá no shopping da Latam, da Azul, da Smiles, do Banco Inter, paga no débito, no Pix, e ganha cashback. Você tem lá a promoção, compra e um leva a outro, no débito, da Mastercard, no pré-pago da Mastercard, você compra um produto e ganha outro de graça, é benefício que você está tendo com o seu cartão de crédito. Você tem, por exemplo, cara, eu fiquei assustado com o que eu vi ontem, mandaram uma vinheta de um cara falando aí na internet, ele está vendendo um curso por R$ 2.000,00, para poder falar para você, eu vou te ensinar como que você usa o proteção de preço. Eu tenho um vídeo de graça ensinando como que usa o proteção de preço. Cai duro ontem. Tchau. E aí Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti